Olá a todos, bem-vindos à nossa segunda aula de regência verbal. Como eu disse no primeiro vídeo, hoje nós já vamos começar vendo alguns tipos de verbos, verbos mais problemáticos do português e as suas regências. Então, sem mais delongas, sem perda de tempo, vamos lá para o primeiro verbo que a gente tem, o verbo assistir. O verbo assistir, quando ligado por mais zero, ele significa dar assistência. E esse é um verbo que muita gente erra, porque no português a gente usa assistir mais zero para falar de ver. A gente fala assistir um filme, assistir televisão. A gente usa com mais zero e na verdade mais zero é o sentido de dar assistência. Então, a gente deveria falar com mais zero coisas assim, assistir o velhinho. Não significa que você ficou parado na frente do velhinho, olhando para a cara dele, como se ele fosse um filme. Assistir o velhinho significa dei assistência, ajudei o velhinho. Posso até falar assistir o velhinho a atravessar a rua. Essa é a regência correta atravessar. Essa é a regência correta do verbo assistir. Agora, tem o assistir com a. E aí, ele é o ver. Assistir mais a é o ver. Então, o certo é falar assistir a um filme. Assistir a um filme no sábado. Esse é o correto. Essa é a regência correta. E a gente fala assistir mais zero. A gente fala assistir mais zero por causa de ver. Agora, existe também um outro assistir mais a. Só que esse aqui é um caso mais raro. Só que eu tenho que dar porque pode ser que caia em uma prova. Que é no sentido de caber direito. Como assim, caber direito? No sentido de dever. Então, quando você quer sentido assim de eu devo alguma coisa, você também pode usar o a. Por exemplo, então assistir ao meu pai dois reais. Mas é um uso bem raro. Não aparece muito. É devir. Ou devo ao meu pai dois reais. Então, aqui você está usando o assistir mais a. Só que não é assistir ao meu pai. Não é que você viu o seu pai. Não é o segundo caso. Esse aqui. Nesse caso, é caber direito ou dever. Ou seja, meu pai tem direito a dois reais. Eu devo a ele dois reais. Tá bom? O próximo verbo que a gente vai ver é o verbo aspirar. Que também muita gente erra. E como eu falei, ele tem duas construções. A maioria dos verbos que a gente vai ver tem duas construções. Aspirar mais zero significa sugar o ar. Inalar. Respirar. Num sentido mais amplo. Ok? E aspirar a significa objetivar. Significa almejar. Querer uma coisa. Ter por objetivo. Então, eu lembro até de uma frase que pode fazer muita confusão se você errar a regência. é o seguinte. Maradona aspirou uma boa carreira. Então, olha lá que perigo. Se eu falar Madonna aspirou uma boa carreira com zero o Madonna ou Maradona ou Madonna não Madonna é a cantora. O Maradona está sujeito até a ser preso pela polícia. Madonna Madonna Maradona aspirou uma boa carreira significa que ele sugou o ar e inalou uma boa carreira e carreira na gíria a gente sabe que é droga cocaína. Agora, se eu falo Maradona aspirou a uma boa carreira aí já é outra coisa. Significa que o Maradona queria objetivava desejava ter uma boa carreira. no caso do Maradona talvez os dois sejam verdade com a regência zero e com a regência A mas cuidado não vá falar com ambas as regências para outras pessoas porque pode não servir. Então, lembra desse exemplo que é bem elucidativo. Aspirar com zero é sugar o ar então Maradona aspirou uma boa carreira é sugar e inalar agora aspirar com A é objetivar almejar desejar então Maradona aspirou a uma boa carreira candidatos de concurso público aspiram a uma vaga na polícia por exemplo vários policiais militares aí futuros policiais militares me escreveram então os policiais militares aspiram a uma vaga no concurso público com a regência em A tudo bem? Outro verbo que a gente vai ver verbo visar também dupla construção visar com zero significa dar visto simplesmente então ainda falando da polícia a polícia federal visou o passaporte com regência zero ligado a nada a polícia federal visou o passaporte agora com A visar A significa objetivar também significa desejar alguma coisa ou também significa mirar com a arma viu mirar com a arma que na verdade são sentidos próximos né ter como objetivo mirar com a arma então ó por exemplo o caçador né vamos supor o caçador visou ao passarinho significa o que? que ele mirou o passarinho teve como objetivo o passarinho ele queria acertar o passarinho ok? então o caçador visou ao passarinho mirou com a arma pôs o passarinho como seu objetivo né e a polícia visou o passaporte não é visou ao passaporte se fosse visou ao passaporte significa que a polícia atirou no passaporte mirou o passaporte e atirou nele tudo bem? próximo verbo verbo agradar muita gente erra esse aqui agradar com zero significa acariciar ok? passar a mão de leve fazer carinho agradar com a significa ser agradável ser agradável então olha a diferença de eu falar assim eu agradei o cachorro então é o primeiro caso né? ligado por zero eu acariciei o cachorro eu agradei o cachorro passei a mão no cachorro acariciei o cachorro agora eu agradei ao cachorro significa que eu sou agradável ao cachorro significa que o cachorro gosta de mim significa que o cachorro me considera agradável tá? tem gente que usa esse agradei ao cachorro achando que é dei um agrado pro cachorro né? dei um brinquedinho pra ele dei uma comida eu agradei ao cachorro não agradei ao cachorro é o contrário é o cachorro que gosta de mim não porque eu fiz alguma coisa pra ele eu sou agradável ao cachorro né? então falar assim eu agradei ao juiz eu agradei ao juiz significa que o juiz gostou de mim eu fui agradável ao juiz agora se eu falar eu agradei o juiz aí já fica complicado significa que você foi lá fazer carinho do juiz tudo bem né? se o juiz foi seu namorado seu noivo aí tudo bem mas eu agradei o juiz num sentido assim na corte né? falar eu agradei o juiz quer dizer o juiz foi com minha cara tá errado o juiz foi com minha cara seria eu agradei ao juiz né? o juiz gostou da minha cara eu fui agradável eu agradei o juiz significa que você foi lá levantou e foi passar a mão no juiz tá bom? foi acariciar o juiz e o último verbo problemático que a gente vai ver é o verbo querer ele é o último problemático mas tem outros casos pra gente ver ainda tudo bem? então vamos lá o querer mais zero o que que significa? é o que a gente fala sempre né? é desejar tá? só que com cuidado hein? desejar nesse sentido é de possuir fisicamente hein? é de posse posse física agora querer a significa estimar querer bem então a gente usa um pouquinho errado esse verbo por quê? porque a gente fala querer com zero né? o certo por exemplo assim eu quero dinheiro aí tudo bem eu quero dinheiro é regido por zero porque eu desejo possuir fisicamente né? eu quero fisicamente o dinheiro eu quero dominação sobre o dinheiro é isso eu quero ser chefe dono do dinheiro ok? agora pra uma pessoa pra um animal a gente tem que usar o A eu quero A eu quero A o meu pai tá? significa que eu quero bem ao meu pai eu estimo o meu pai gosto de estar com ele né? eu quero A o meu pai não é possuir fisicamente né? eu não posso falar eu quero meu pai ou eu quero O meu pai porque aí significa que você quer possuir fisicamente o seu pai você quer ser dono dele escravo ele vai ser seu escravo você vai ser o capataz uma coisa desse tipo né? então o certo é falar eu quero A o meu pai eu estimo tal pessoa quero bem então quando você quiser dar esse sentido de querer bem alguém use o A o verbo querer vai ser regido por A tudo bem? eu vou encerrar por aqui que o nosso tempo tá acabando mas a gente vai ter um terceiro vídeo de regência verbal onde a gente vai falar de verbos que tem dupla construção ou seja que você pode usar uma regência ou outra e o significado não vai mudar aqui são verbos que o significado muda se você mudar a regência né? por exemplo querer com zero é um significado com A é outro no próximo vídeo nós vamos ver verbos que tem duas regências mas o significado não muda é só questão de você escolher qual você quer tudo bem? então vejo vocês no próximo vídeo de regência verbal regência verbal 3 até lá